Olá, eu estou gravando dois vídeos para eu entrar no canal, meu filho agora. Eu estou gravando um canal, meu nome é meu vídeo, eu vou ensinar o meu ensino estabilatório e confiado. Já estou me ensinando o meu ensino estabilatório agora. Eu vou ensinar o meu ensino de nós. Agora começamos a gravar a frente. Agora vamos ao mesmo tempo, vamos ao mesmo tempo. Agora vamos ao mesmo tempo, vamos ao mesmo tempo. Muito bom, eu vou te fazer com o que você quiser, até 20 kills, 10 kills, 15 kills, até 30, 40, 50, eu tenho 2 diferentes jogos, eu vou pro ativo da factory, vou matar 2 socos, eu vou tentar matar 5 factory, outro virou um pouco, se eu engoja, eu vou fazer a minha biota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. e eu vou cantar um caixão. o 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